A lei xopédia. Tudo o que precisa de saber sobre 25 de Abril. Ora viva camaradas. O nosso famoso dia 25 de Abril faz 50 anos. Ya people, 25 de Abril sempre. Olhem lá, acham que o 25 de Abril vai ser um freado móvel? Daqueles que calha sempre num dia da semana? Tipo a sexta-feira santa? Mas como é que o 25 de Abril pode ser móvel? 25 de Abril é uma data específica. Pá, adia-se. O freado e a comemoração. Nunca foste num sábado aos anos de uma pessoa que fez antes de uma segunda-feira. É a mesma coisa. Ya, mas tipo, nesta concordo com o busto. O 25 de Abril tem que ser no 25 de Abril. Que é bom, é simbólico. Ah, tá. Agora ninguém quer que o 25 de Abril calhou numa quinta-feira. Mas em 2026, quando o 25 de Abril for num sábado, lembrando-se da minha proposta. Aí vão dizer, olha, o Bruné tinha razão. Mas, falando então do 25 de Abril de 1974, na verdade a revolução era para ter sido no dia 16 de Março. Só que essa primeira tentativa não resultou. Eu, pessoalmente, acho que foi fixe não terem conseguido logo à primeira. É que, tipo, ficava, boé da mal, temos que gritar 16 de Março sempre, 16 de Março sempre. 25 de Abril sempre é que fica altamente. Então, mas sabem porque é que esse primeiro 25 de Abril falhou? O 16 de Março? Há várias razões. A principal terá sido a falta de... Pá, cheio! Alguém te comendou o Sermão? Eu é que vou explicar. Já me contaram que esse primeiro 25 de Abril já estava marcado para 19 de Março. Só que depois houve umas tropas que não quiseram que fosse nesse dia e anteciparam para dia 16. Tu dá pressa? Mas que tropas é que não quiseram que fosse no dia 19? Devem ter sido tropas da Pobre do Lanhoso e de Santarém e de Torre de Moncorvo. Ixi, então mas porquê? Pá, porque o 19 de Março já é feriado nesses sítios, feriado municipal. Se a revolução fosse nesse dia, ficavam dois feriados no mesmo dia. Quem é que era essa precaria? Por isso é que essas tropas da Pobre do Lanhoso e de Santarém e lá de Torre de Moncorvo fizeram no dia 16. Mas deu as neira. E lá? Olha, não sabia dessa cena. Mas faz sentido. Não sei se terá sido bem assim. Certeza que foi mais complicado... Mas nem aquela cena do 25 de Novembro. Eu escolhi uma opinião num jornal a dizer que o 25 de Novembro é que devia ser o 25 de Abril. Sim, há quem defenda isso. Mas vocês preferiam que a celebração fosse no 25 de Novembro? Não é, pia. 25 de Novembro sempre. Isto não fica tão fixe. E em Abril costuma estar até muito melhor. E isso é que é critério? O tempo? Neste caso é. Se o feriado fosse a 25 de Novembro, as pessoas todos os anos vinham para a rua fichear ao frio e tudo a ficar doente. Isto não é só a ideologia, ô burro. Também é uma questão de saúde pública. E a cena de ser a revolução dos cravos? Sabe o que é que se chama assim? Porque as pessoas começaram a dar cravos aos militares. E a metê-los nos canos das espingardas. É. Mas é que as pessoas não deram só cravos. Elas estavam todas contentes e começaram a dar muitas coisas aos tropas. E deram muitas coisas ao calha. Que cenas é que eles deram mais? Jornais, cigarros, vinhos, isqueiros, berlinhos roçados, pentes, graxa para as botas. Até olho uma pessoa que deu um presunto. Ah, podia ter ficado a revolução do presunto, ah. Se o presunto não fosse tão caro. Ah, e curiosamente, aqui a Antena 3 faz 30 anos amanhã, 26 de Abril. E há, o é de estranho terem fundado a rádio logo no dia a seguir ao feriado do 25 de Abril. Eu não acho nada estranho. Encontraram-se todos no feriado, nos copos, e tiveram essa ideia. E aí, amém, bora fundar uma rádio mais jovem. E há boi da ficha, bora, é, boi, uga. E com o feriado do 25 de Abril, mais dos anos da rádio, olha, são dois dias seguidinho, sem fazer nenhum. Chamei-lhe os parvos. Aleixopédia, tudo precisa saber sobre 25 de Abril.